E aí, pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um vídeo. E, galera, hoje o vídeo é especial porque hoje eu vou falar desse aqui, ó, Fórmula Pop, o primeiro dos jogos dos Edu's. É isso aí, nós estamos lançando dois jogos e hoje eu vou lançar esse vídeo que vai ser explicando o primeiro deles, que é o Fórmula Pop, né? O designer principal é do Guerra, eu e o Reis ajudamos no desenvolvimento, a arte é toda do EduG Reis, e é um jogo de corrida, mas é uma caixinha pocket que vem com esses lindos meeplezinhos aqui, ó, de carrinhos da cultura pop aqui, onde nós vamos assumir o volante desses carrinhos e vamos sair no disputa pela pista. E eu vou explicar hoje pra vocês as regras. É um jogo festivo pra jogar com a galera, a gente indica na caixa de 3 a 6. Dá pra jogar em 2 até dar, mas em 3 a gente ainda recomenda que bote ali um joguinho, um dos corredores como autônomo, que é o que a gente chama de corredor pop. Muito bem, hoje, pessoal, eu vou explicar as regras. Quer conhecer, saber como é que funciona? Vai ver já os componentes, são cartas e esses meeples aqui, e essa arte maravilhosa. Então vamos lá, vamos conhecer de uma vez o Fórmula Pop aí dos Edu, que tá saindo pela Jelly Monsters, e logo, logo já vai estar nas lojas, na sequência desse vídeo aí, em alguns dias, vocês já vão começar a encontrar eles nas lojas, tá prontinho. Vamos lá, vamos conhecer o Fórmula Pop. Este episódio tem o apoio da Bravo Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Muito bem, pessoal, então vamos aqui pra regra do Fórmula Pop, um joguinho criado por mim e pelos Edus. É um joguinho de cartas, que vem um deck de cartas, obviamente, e esses meeples aqui representando os carrinhos, né? Nós estamos numa corrida e o objetivo é ser o quê? O primeiro a cruzar a linha de chegada. Uma coisa, tá, pessoal? Se tu comprou o Guardian Super Force, que é o nosso outro jogo, do lado tu vai ter essas cartinhas aqui, que são cartinhas promos, que são mais pistas e mais cartas de manobra pro jogo, tá? E também nessa caixinha aqui tu encontra esse aqui, que é uma promo pro Guardian Super Force. Muito bem, pessoal, como eu falei, a ideia é ser o vencedor da corrida, nós vamos assumir aqui o volante desses carrinhos da cultura pop. Setup do jogo, separa a fichinha de chegada e de largada e monta a tua pista com as outras cartas da maneira que tu quiser. As cartas são frente e verso, então tem bastante possibilidade de montar a pista aí pra jogar. E é o seguinte, cada jogador vai pegar o seu deck de cartas aqui, os decks são todos iguais, e aí vai fazer o quê? Vai sortear aqui a ordem de jogar, vai embaralhar aqui os meeplezinhos e vai sortear, então aqui o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto jogador a jogar. E aqui temos as cartas de manobra que tu vai fazer um deck do lado. Muito bem, pessoal, como é que é a ideia do jogo? A ideia do jogo é assim, no seu turno os jogadores vão pegar as suas cartas, inicialmente eles vão ter seis na mão, né? Vão escolher uma secretamente e vão virar de cabeça pra baixo na mesa. Então todos os jogadores vão fazer isso, né? Vão virar aqui suas cartas secretamente. Depois que todo mundo fez isso, a gente revela, todos ao mesmo tempo revelam as suas cartas. E aí vai acontecer o seguinte, a primeira coisa que a gente faz é aplicar o efeito das cartas, se possível, né? Obviamente. E depois se movimentar. Mas tem um conceito bem importante no jogo que é a colisão, que é isso aqui. Quando dois jogadores jogam a mesma carta, vamos dizer que esses caras aqui jogaram a mesma carta, né? Jogaram seis, eles colidiram. Então, eles simplesmente descartam a carta, eles não aplicam o efeito e não se movem. Então, é isso que acontece com o Ligia. Os outros jogadores vão se mover, tá? E vão aplicar os efeitos. Vamos começar aqui pelo movimento, depois eu vou falar do efeito das cartas. Aí, ignorando aqui o que aconteceu, o movimento é o seguinte, quem se move primeiro é o jogador à frente. No caso, na largada aqui, é esse cara que vai se mover. Na largada, o primeiro movimento é sempre aqui, não importa que posição tu dá. Então, vamos dizer que esse cara andou dois, vai andar um, dois. Aí, na sequência, esse aqui, o segundo lugar, tem que andar dois. Olha só o que acontece. Ele anda um e o espaço ocupado não conta. Então, ele vai andar dois. Vamos dizer que esse cara aqui também tem que andar agora três. Um, dois, três. E se esse cara não andou, vamos dizer, aqui não seria o caso, mas vamos dizer que ele andou um, ele simplesmente anda um e para aqui. Coisas que podem acontecer aqui. Parou num símbolo, que tem esse símbolozinho que é a carta de manobra, ele ganha uma carta de manobra para a sua mão. Eu já vou explicar como é que funciona essa carta. Tu pode ter duas na mão. Se tu tiver uma terceira, tu tem que descartar a outra. Se esse deck acabar em algum momento, embaralha o descarte para formar o deck novamente. Nós temos bifurcações na pista, e o jogador pode escolher para que lado ele quer ir. Então, ele pode ter essa opção nas bifurcações para decidir para onde é que ele vai. Uma coisa importante, entre as cartas, são espaços sempre diferentes. Então, aqui é um, aqui é outro. Aqui na carta, acho que ficou claro quando eu fiz o movimento ali também. Bom, pessoal, as cartas que o jogador jogaram, elas ficam na mesa, abertas aqui. Então, elas ficam aqui viradas para cima. E conforme tu vai jogando, tu vai ter outras cartas aqui também no descarte. Até que a carta três permite tu recuperar elas. Uma coisa, o descarte dos outros jogadores não é acessível para ninguém. apenas para ele, mas como tu são seis cartas, né? Todo mundo tem o mesmo deck. Tu sabe que cartas estão no descarte, tu não precisa ficar olhando. Os outros jogadores só podem ver a carta de cima do descarte. Como é que funcionam as cartas de manobra que eu falei? A carta de manobra é o seguinte. Elas dão efeitos especiais, não vou falar todas que tem ali no manual, mas tu pode botar ela escondida com uma outra carta. Então, por exemplo, tu pode baixar duas cartas ao mesmo tempo, tu bota aqui assim, baixa, e quando tu revelar, tu revela que tem uma manobra, e aí tu vai aplicar o efeito da manobra junto com a tua carta. Então, usou ela, manda para o descarte das manobras aqui, e essa outra tua aqui vem para o teu descarte normal. Pessoal, uma outra coisa que eu vou falar aqui é o corredor pop. O corredor pop é o seguinte. A gente recomenda ele, é uma regra opcional em partidas, por exemplo, de três jogadores, ou se quer jogar em dois, pode botar dois corredores pops. Tu vai fazer o seguinte. Tu vai pegar o deck do corredor pop que tu escolheu, vamos dizer que é o branco, tu vai embaralhar ele, vai deixar ele aqui viradinho para baixo aqui. E aí, na vez, depois que todo mundo escolheu a carta, na hora de revelar, tu revela também uma carta do corredor pop, e aí vai funcionar que nem as outras. Se colidiu, vai atrapalhar. Então, é para dar mais uma interação maior no jogo. As cartas que determinam escolhas, pessoal, como a carta 1, por exemplo, vai acontecer o seguinte. Tu vai simplesmente ignorar essa escolha. E quando sai a carta 3, a gente reembaralha todas as cartas aqui do corredor pop para refazer o deck dele e continuar jogando. Muito bem, pessoal. Vamos ver aqui, então, os efeitos das cartas. Então, a primeira carta aqui, o 1. O que a gente faz? Move um espaço e escolha outro jogador que não colidiu nessa rodada, ele não poderá se movimentar. Ou seja, tu vai mover um espaço. Lembrando, os efeitos e as cartas são só aplicadas se tu não colidiu. Tu vai fazer o quê? Tu vai escolher um outro jogador que não colidiu para não se movimentar, só que tu move só um espaço. Carta 2. Move dois espaços, mais a quantidade de cartas que colidirem nessa rodada. Então, tu vai mover dois espaços, tu vai contar quantas cartas, não jogadores. Sei lá, dois jogadores lançaram um 4 e colidiram, então tu vai mover dois mais dois, 4. A 3, pessoal, é a carta para tu recuperar as cartas que você jogou. Ela nunca colide. Tu vai mover três espaços, menos a quantidade de cartas 3 jogadas para um jogador. No mínimo, zero. Tu não pode andar para trás, tá? Só que tu recupera todas as cartas que o seu descarte para a tua mão. Então, por exemplo, se um outro jogador jogou três, tu vai mover três, menos a quantidade de cartas 3 jogadas para outros jogadores, que é uma. Tu vai movimentar dois, mas vai recuperar as cartas. A 4, se nenhuma carta colidir, move a 4 espaços. Ou seja, se ninguém colidiu, tu move o caso. Caso contrário, tu vai mover a distância indicada pela menor carta que colidir nessa rodada. Se alguém colidiu, tu vai ver qual é a menor carta que colidiu. Daqui a pouco, se foi o 5 ou o 6 que colidiu, tu vai andar 5 ou 6. Mas a menor delas, sei lá, colidiu 4 e colidiu 2. Tu vai andar só 2. O 5, se todas as outras cartas colidirem, tu move 5. Caso contrário, move o indicado pela menor carta que não colidiu. Então, ela é parecida com a outra, mas um pouquinho diferente, né? Então, se todo mundo colidiu, tu vai andar 5. Agora, se não, tu vai olhar o quê? Tu vai olhar a menor carta que não colidiu. Aí, tu vai andar a que não colidiu agora. E o 6, tu vai mover 6 espaços, menos a quantidade de cartas que não colidiram nessa rodada, incluindo essa. Ou seja, tu nunca vai andar 6. Tu vai andar no máximo 5, né? Então, essa aqui é uma carta que também tu andaria bastante, mas tem que saber, sempre é a hora de jogar. E, pessoal, o jogo é isso. Tu vai andando até o quê? Até alguém cruzar a linha de chegada. Cruzou a linha de chegada, acabou o jogo, temos o vencedor. Um jogo divertido aí, bastante interação, dá pra sacanear bastante, um amigo. As manobras são auto-explicativas, não vou botá-las aqui no vídeo, mas também tem no manual explicando elas. Isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto